e aí galera tudo bem com vocês galera pessoal hoje eu vou tá dando uma dica aqui mostrando para vocês eu tô com um probleminha aqui nesse garotinho aqui ó tá no meu estomateiro eu vou tá virando a câmera aqui eu vou tá mostrando para vocês é o problema que tá acontecendo no meu tomate né tem tem gente que tem essa certa dúvida de duas três coisas que pode tá acontecendo né mas eu vou tá já mostrando para vocês é o que que eu faço aqui para reverter esse problema aqui beleza aí galera no meu caso aqui ó tá vendo como que tá as minhas folhas do meu tomateiro tá vendo esse aqui é a gente fala virose ó para você ver no mesmo pé porém aqui ó essa folha que já tá mais mais verdinha tá vendo mesmo pé tá vendo mesmo peça que já tá mais bonitinha essa daqui já tá tá vendo e como eu sei que o problema da minha planta que existem três problemas o oídio humilde né e esse oídio e humilde a gente corrige com 100 ml de leite na água nem 500 ml de água e a gente esborrifa sobre o tomate a gente consegue resolver esse problema só que no caso do meu não é isso pode ver as folhas já estão começando ó vai para você ver as folhas vão elas vão secando vão 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 morrendo né tá vendo e como eu sei que o problema do meu aqui no meu caso o meu problema é a falta de magnésio na planta como eu não sei que a falta de magnésio na planta simples aqui a gente chega aqui ó aonde ele tinha flor eu vou pegar aqui para vocês também vocês podem ver a florzinha elas vão nascendo porém elas abortam elas acabam morrendo e o tomate não produz o fruto olha aqui para vocês e vamos ver se vocês conseguem ver aí aqui ó e aqui ó ó tá vendo essas florzinhas vou tirar aqui ó tá vendo aí a florzinha elas acabam morrendo então o meu é a falta de magnésio tá e como que eu faço o que que eu uso para corrigir essa falta de magnésio é porque é é se faltar o magnésio a planta ela vai faltar a clorofila faltou clorofila na planta ela não vai fazer a foto síndices olha para vocês aí ó mais uma tá vendo sendo abortada aqui ó o fruto não vai e os frutos que tiverem nesse pé com esse problema ele vai me errar também não vai crescer então galera é simples eu vou eu compro o sal amargo na farmácia tem um remédio que chama sal amargo entendeu e aí a gente vai e aplica esse sal amargo diluído duas colheres em 100 ml de água e a gente faz essa aplicação e aí com essa aplicação a gente vai conseguir corrigir esse problema então galera ó eu vou tá fazendo essa aplicação aqui ó a solução tá essa aqui é o leite com a água eu vou tá fazendo essa aplicação aqui como uma como eu posso dizer para dar mais uma uma um auxílio mas o meu problema aqui mesmo é esse então eu vou deixar aqui para vocês verem eu não tô com remédio aqui mas eu vou deixar aqui eu vou colocar uma foto tá vou colocar aqui uma foto desse produto entendeu é é um sulfato galera nada mais é isso do que um sulfato de magnésio a gente vai lá compra esse sulfato de magnésio na farmácia e aplica sobre o nosso tomateiro eu tô dando uma aplicada aqui já para ir fazendo alguns né dando um apoio e tal nos frutos procuro aplicar bem no fruto tá vendo como que o fruto já começa a ficar meio que que mirrado é lá para vocês eu fruto já começa a ter uma dificuldade no crescimento então eu vou comprar vou aplicar vou mostrar para vocês tá é a próxima aplicação eu vou estar mostrando para vocês como que eu digo como que eu faço entendeu mas é isso aí galera então é o problema que a falta de magnésio então a gente vai lá e contra esse sulfato de magnésio e usa aqui certo galera esses amarelão que tá aqui no nosso pé de tomate no meu pé aqui no caso e no seu também se tiver com esse problema ou é o o ídio ou é humilde ou é o no caso meu aqui você sabe identificar porque as plantinhas começam a ficar ter essa necrose tá vendo as plantinhas vão tendo essa necrose e acabam que morrendo se a gente não cuidar galera ela não vai produzir mais nada vai acabar secar morrendo então bora fazer essa mistura aí e bora corrigir vamos reverter esse problema do nosso tomateiro eu espero que não tem coisa melhor do que a gente cuidar das nossas plantinhas né galera é isso aí então tamo junto galera valeu